Fala galera, tudo que eu queria dizer? Aqui é mais um canal, meu nome é Nadinha Pega Visão, rapaziada. Hoje, um videozinho um pouco diferente do habitual, tá ligado? Vou fazer aqui tipo uma resenhazinha enquanto eu jogo com vocês pra falar sobre algo que o Stand Up 2 anunciou. Tem algumas coisas pra falar, algumas coisas positivas, algumas coisas negativas. Então só bora, Dropinha. Quando eu começar aqui, eu vou começar a falar pra caceta. Então já deixa o like se inscreve no canal, já não esquece que ajuda demais o PS7 God. E bora. Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, eu tô estressado nesse jogo já, mano. Tá, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sai daí, sai daí. Então rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro link na descrição tem o Discord do PS7 God, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o PS7 God, com a Klinguiça. Tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do PS7 God, o PS7 God Family, veio pra reformular o cenário de Sinoff 2, já é? Então entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso o Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, é isso? A rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Rapaziadinha, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Vou deixar aí aparecendo numa telinha do lado um vídeo que saiu no YouTube oficial do Sinoff 2, tá ligado? Não foi um concept, né? Pra quem não sabe, o concept é, tradução é conceito. Então, tipo assim, conceito de uma atualização que eles poderiam fazer, tá ligado? Tipo, dando ideia pra eles. Não é isso, é oficial mesmo, tá ligado? O Sinoff 2 postou. E de cara, já digo pra vocês, é algo que me surpreendeu demais. Eu nunca imaginei o Sinoff 2 dessa forma. E... Estamos caminhando pra isso, tropa. Bagulho meio diferente, tá ligado? Como vocês podem estar vendo aí. Parece que eles vão lançar um mapa no espaço, tá ligado? Um mapa no espaço, tropa. Tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida. O Sinoff 2. Como vocês podem ver, é um jogo que... Semelha o CS, né? Um bagulho mais de trocação de tiro e tal. Coisas reais, assim, né? Nunca vi no Sinoff 2 muito poder. A única coisa que parece poder é o charme, né? Que é aquele brinquinho que fica saindo purpurina das coisas, mas... Tirando isso, o jogo é bem, tá ligado? Trocação de tiro mesmo, de guerra, pá. E vai sair coisa no espaço, tá ligado? Tipo assim... Algo meio irreal, né, mano? Primeira vez que o Sinoff 2 vai lançar algo meio... Tipo, irreal, tá ligado? Que foge da realidade. Eu não sei, rapaz. Eu não sei se isso vai ser bom. Vai ser tipo um Star Wars versão Sinoff 2, tá ligado? Não sei até onde isso é bom e até onde isso é ruim, tá ligado? Eu sou meio chato, né, mano? Então, tipo assim... Eu também não sou muito... Eu não posso usar muito como medida isso, porque eu sou chato, tá ligado? Tipo, eu tenho essa noção. Eu sou chato pra cacete. Então, eu não gosto de tudo, tá ligado? Esses bagulho de... De poder... Coisa futurística... Não me agrada, tá ligado? Mas é porque eu sou enjoado mesmo. Eu tenho essa noção, tá ligado? Aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham? Mano, os caras nem param pra trocar tiro. Que loucura. Aí eu tenho essa curiosidade, tá ligado, rapaziada? O que vocês acham... De Star Wars 2, nossa coisa futurística? Tipo, assim... Provavelmente vai ter algo de raio, poder, sei lá, né? Que é espaço, né? Então, não sei se vai ser só trocação de tiro. Pode ter algum... Arma com poderzinho. Plasma? É. Plasma, tá ligado? Então, eu não sei, tropa. Qual a opinião de vocês? Eu não curto, tá ligado? Prefiro o Star Wars 2, assim, tipo assim, com modinho que nós já tá acostumado, né? Que é modo de retake, esses bagulhos assim mais suave do que coisa futurística no espaço. E também a gente não pode falar porque a gente não viu ainda como é que é, né? Vai que é algo super divertido e eu queimo meu livro. Espero que sim, né? Eu não desejo mal pro jogo, quero que o jogo fique bom, né? Mas... É um pouco preocupante, porque a gente vai ser a primeira vez que eles fazem isso. E se começar a ser comum, daqui a pouco nós tá jogando o Star Wars 2, Que o boneco todo corpurinado, com poderzinho e não sei o que... Poxa, mano, isso aí vai acabar com o jogo, na minha opinião, tá ligado? Não sei o que vocês acham. Meu parceiro... Você é primeiro, né? Eu sei se consigo matar mais 10 pra fazer 30 aqui, ouvi? Fiquei a morrer de lado. Ai, que aliquinha. Ai, que aliquinha. Tem um aqui, né? Barulho é esse, mas é de lado, tá ligado? 30 acho que eu consigo. Seria... Sei lá, tipo, tem um meio, mais ou menos. Meti 41 kills aqui. Em 5 minutos. Coisa pra dedé, ó. Ai, que aliquinha. Cara, fugiu. Isso é pica. Vamos ver, gente. Nossa, que nem. Não vem de novo. Tô nervoso, hein. Ah, opa. Muito bom jogar com o som, rapaziada. Quem me acompanha, tá ligado? Que meu som fica bugando. Pô, sinto muita falta. Gostoso quando você escuta o cara e, tá ligado? Chega dano. Ih, quer dizer... Chega dano não, né? Vocês entenderam, rapaziada. Qual é? Ah, o cara nem para pra drogar tiro. 33 kills. Vai acabar, né? Tome. 5 seconds. Isso aí é o toque do meu celular, tá ligado? Toquezinho maneiro. 36 kills. Quase meti 40, né? Não vi os outros. Mas é isso aí, rapaziada. Queria só dar essa notícia rápida, tá ligado? Uma atualizaçãozinha aí pro jogo. Vai ser um evento que tá escrito, né? Evento não sei o que lá. Então, quero muito saber a opinião de vocês, tá ligado? Pra saber se vocês compartilham da minha opinião. Ou se vocês estão super animados. Eu sou o chatão da galera. Já é, tropa? Beijão. Até a próxima. Não esquece do like. Se inscreveu no canal também. Aqui tem tudo sobre o S9 2. E jogo tipo CS Mobile. Vai ter tudo aqui, já é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho